Bom galera, eu estou com um pequeno problema aqui e eu tenho certeza que vocês podem me ajudar, vocês que são experts no assunto. Eu estou com esse mouse aqui, o nome do mouse está aí na tela para que vocês possam ver. Então, quando eu levanto o mouse do mousepad, ele faz esse movimento, esse movimento. Ou seja, o mouse fica meio descontrolado e para jogar CF, qualquer outro jogo de FPS, ele dá essa alavancada. Eu já procurei na internet e não consegui nada sobre o assunto. Se vocês puderem me ajudar aí, quando eu levanto o mouse do mousepad, a resolver esse problema, se vocês puderem, deixem aí nos comentários, cara. Eu vou dar uma mostrar agora a vocês como é que eu levanto o mouse, para que vocês possam ver. E tá, quando eu faço esse movimento aqui, quando eu faço esse movimento, o mouse de piroca, ele mexe, entendeu? Eu acho que o certo não era ele mexer, eu acho que tem uma configuração para que isso pare. Se vocês puderem me ajudar aí.